Papo com o Café retorna para você na FWTV E nesta semana conversando com o cabeleireiro Castilho Stefanello Desde o nosso espaço Gula Café, o melhor happy hour de todos os dias para você Se porventura a temperatura mudar e voltar ao friozinho Você corre aqui para o Gula Café Se mantiver esse calor, você vem para o Gula Café também Que sempre tem muitas delícias Aliás, em todas as estações do ano O espaço Gula Café tem cardápios maravilhosos Tem sugestões de muito bom gosto para você, para a sua família Aquele lanchinho, aquela corridinha no intervalo do trabalho Vem para o Gula Café, tá certo? Bem, no bloco anterior, você deve estar lembrado Nós provocamos o Castilho aqui para que ele refletisse Trouxesse lá da sua caixinha do tempo A primeira vez que ele mexeu com o visual de alguém Bom, sempre a primeira vez Dá aquela tremidinha na perna em Castilho Com certeza Aconteceu disso também? Você teve que mexer no visual dele ou dela? Como é que foi? Olha, a princípio foi dele Geralmente eu comecei mais com o masculino Até porque o feminino desde o início me exigiu uma capacitação além Então, um dos primeiros cortes foi o masculino realmente Mas mesmo assim, ele te dá um frio na barriga Como você comentou Mas falando do feminino também Ele, como ele te exige um pouco mais Na minha percepção, ele te exige um pouco mais Foi bem suado Tem aquele negócio, Castilho, de começar pelos amigos Pelos mais chegados Como é que é esse início de carreira propriamente? Sim, eu sim, Marcel No início, assim, os vizinhos Tem um amigo que se oferece para fazer uma experiência? Não, tu tem que ir atrás dele, né? Mas assim, o pessoal foi bem colaborativo Desde os cursos, a gente levava o pessoal lá para participar também E a gente foi, aos poucos, foi cativando No início não é fácil O pessoal fica meio orçioso por largar o que já é certo Para começar uma nova etapa, vamos dizer assim Mas aos poucos o pessoal foi se adaptando Foi gostando do trabalho E são clientes fiéis até hoje O Castilho, por exemplo, faz parte de uma nova geração de profissionais Neste segmento Que é do gênero masculino Pinta ainda alguma espécie de preconceito O Castilho, por exemplo, chega uma cliente Ela quer mexer, daqui a pouco, de maneira assim Meio que completamente Perdoe a expressão Usando até uma redundância Mas quer mexer de maneira assim Forte no visual Ah, mas você é homem Daqui a pouco o homem não vai entender o que eu quero Como é que você administra uma situação assim De maior exigência, Castilho? É, hoje, Marcelo, com a experiência que a gente tem já na área Eu já não encontro muito disso Até pelo nome que a gente já tem É bem tranquilo Quanto tempo de carreira, perdão? De carreira, somente no salão Eu já tenho quatro anos Mas desde os primeiros cursos E trabalhando fora do ar, que nem eu comentei Eu já chego a sete anos tranquilo Mas assim, hoje A gente não encontra mais essa dificuldade Porque as pessoas que vêm procurar o nosso trabalho Já conhecem o nosso trabalho Através das mídias Das comunicações, enfim Ou ao menos vem muito bem recomendado Exato Mas no início foi bem complicado Pelo fato de ser homem Que nem você comentou A gente encontrou muita dificuldade Até você conseguir, de certa forma Convencer o teu cliente Ou a minha cliente A desenvolver aquele trabalho contigo Foi bem complicado Aliás, eu quero chamar a atenção A sua atenção que está aí do outro lado Na tela da FWTV Que o Castilho, o Stefanello, o cabeleireiro Que está aqui ao nosso lado Convidado desta semana do Papo com o Café Ele faz um trabalho maravilhoso nas redes sociais E um detalhe Para você que porventura Não anuncia o seu produto Nas redes sociais A gente quer dizer o seguinte Você, de certa forma Está fora do mercado Porque hoje Absolutamente Tudo está no visor De um celular De um tablet Na tela do computador Na tela da FWTV E Castilho pode testemunhar muito bem isso Porque permanentemente Ele está atualizando Todo o seu trabalho Nas redes sociais Isso reverte positivamente Para você, Castilho De maneira intensa Com certeza, Marcelo Hoje ele tem um retorno muito grande Através das páginas do Facebook WhatsApp Os clientes estão marcando Bastante horários Pelo WhatsApp Pelo Facebook Enfim Vocês na própria rádio Divulgam o número do WhatsApp E o pessoal marca bastante É uma forma de comunicação Muito grande Com o cliente De uma aproximação com o cliente Até pelo fato De eles verem o nosso trabalho ali E automaticamente Já agendarem o seu trabalho No caso E a partir de setembro Mais precisamente outubro, Marcelo Nós estamos lançando o site Para o salão Que até agora a gente não tinha Estamos lançando o site Estamos esperando o domínio ser liberado E tinha um outro domínio Com esse nome Mas não era salão E está sendo liberado Para o salão do outro estilo Então vai ser www.salãoautoestilo.com.br Que maravilha, hein? Fechando mais um bloco Do nosso Papo com Café Desta semana Conversando com o cabeleireiro Castilho Stefanello Daqui a pouquinho Você vai saber o seguinte Castilho Stefanello Vai responder para a gente No próximo bloco O que é mais complicado? Um corte Ou um penteado, Castilho? Enquanto ele vai pensando A gente vai conferindo E se deliciando Com o que o Gula Café Nos preparou para este encontro A gente volta já já E você continua aí com a gente Tchau Tchau